Salve galera da Integral TV! Eu, Renato Carino, estou no meu horário de almoço. Agora são meio-dia e dez. Para quê? Para fazer um treino de peitoral. Hoje eu tenho trabalho das oito até as seis e meia na fábrica. Vou sair da fábrica e vou para a Integral Médica sem horário para sair de lá. Várias reuniões. Dez horas da noite, estou saindo de lá com o meu chefe. E aí eu te digo, será que não vai rolar treino hoje? Vai! Nós vamos fazer um treino de peitoral em 20 minutos. Eu tenho 10 minutos para chegar aqui, 5 minutos para me trocar, 20 minutos para treinar, 5 minutos para tomar uma ducha e se arrumar e 10 minutos para voltar para o trabalho em ponto porque eu sou um cara pontual. 20 minutos para um treino de peitoral. Para você que não tem tempo para treinar, para você que faz faculdade, para você que tem dois empregos, para você que a mulher não deixa ir para a academia à noite ou que tem que cuidar do filho. Para você menina, para você menino. 20 minutos de treino em um peitoral. Vem com o nome! Agora devidamente uniformizado, olha aqui meu parceiro de treino hoje, Halisson Flávio. E aí galera, tudo bem? Vamos para cima desse treino aí. Quem estava com saudade do meu amigo Halisson aqui, vai poder curtir um treino de peitoral com vocês. Pessoal, primeiro o seguinte, vamos entender como é que funcionam os músculos do peitoral. O peitoral é dividido em duas partes, peitoral maior e peitoral menor. O peitoral é um músculo na forma de leque, a cabeça clavicular, que começa aqui no osso da clavícula e vai descendo para o úmero. E a porção, a cabeça externa, que começa aqui no osso externo, esse osso aqui do tórax, externo com S e vai também para o úmero. O peitoral é ligado, fundido num único tendão, aqui no úmero, o osso do braço. Isso significa, sabe o quê? Que esse tendão aqui, ele recebe muita carga, muita força. Então precisamos a... Aquecer. Aquecer bem o músculo do peitoral. O aquecimento faz parte do treino e é ele quem vai prevenir lesão. Vamos começar. Manguito. Essencial. Três séries de manguito? Positivo. Parte de manguito. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, não tem tempo para treinar, já vai direto para o treino, mas... Não tem tempo para treinar, não pode ser desculpa para não aquecer. Perder cinco minutos. E se não, vai pedir para fazer lesão. Perder cinco minutinhos ali no aquecimento ali é muito importante. Pessoal, apesar de toda essa explicação aí anatômica sobre o peitoral, na questão de treino, de estímulo, nós podemos dizer que temos a porção alta do peitoral, a porção média e a porção inferior. Pessoal, nesse treino rápido, nós vamos trabalhar essas três porções. Lembrando, pessoal, que o peitoral, nós temos três movimentos. Adução, flexão e a adução com a rotação interna do braço. Esses são os movimentos que o peitoral faz. Se não for a rotação interna do braço, se não for a adução e se não for a flexão, não tem estímulo de peitoral. O primeiro exercício que nós vamos fazer é o famoso fly. Exercício de flexão, dando maior estímulo na região alta do peitoral. Duas séries carga leve, fazendo parte ainda daquele aquecimento. Quatro séries carga pesada, num sistema diferente que vocês vão entender. E o próximo exercício é o Halisson que vai passar para vocês. Próximo é o Ditas Regras, vamos lá. Deixo aqui um pouquinho parado. Deixando alongar bem aqui o músculo. O aquecimento, né, Halisson? É, lembrando que estamos no aquecimento ainda. É, elevar a sangue para o músculo e lubrificar a articulação. Nós temos 20 minutos para um treino de peitoral. Três exercícios para peitoral, o suficiente. Entende. Um focando a porção alta, outro focando a porção média e outro focando a porção baixa. Eu gosto de intercalar livre com halter, livre com barra e cabo. Aí, ó. Vamos fazer três aí, se fosse quatro, colocaria uma máquina. Exatamente. Mas, vamos hoje sem máquina. Vamos fazer um no cabo, dois livres. Ok. Fechado? Ótimo. Vamos para cima? Amorou. 20 minutos para fazer um treino. 20 minutos, hein? Primeiro detalhe aqui, pessoal. Muitos de vocês, às vezes, não sabem como jogar o dumbbell, né, Halisson? Para os braços. Quem vai me ajudar, ó, são as coxas. Quer ver, ó? Aqui, ó. Apoiei, tá vendo? Na hora que eu movimentar, eu não posso jogar no meu ombro. Ombro vai se machucar. Quem vai jogar isso aqui para mim, ó, são as pernas. Um, dois, três e vai. Aqui, ó. Tira das articulações, tira da glenomeral. Alavanca ele com os joelhos. Tá fácil. Forte, menino. Bom. Para ele voltar, a mesma coisa. Para ele voltar, joga lá no meu ombro. Entra um, sai outro. Vai dar aí uns 25 segundos a 30 de intervalo de descanso. Você não precisa jogar os pesos no chão com violência. Dá para você descer com carinho e cuidar da academia que você treina. Forte mesmo é segurar e descer lá, com calma. Entregar o peso ao chão, não é? É pra... Lembrando, pessoal, que nós estamos na academia Blue Fit em São Caetano do Sul. Academia 24 horas que eu treino aqui no ABC e que você também deveria treinar. Vamos. Vamos. Excelente. Um velhinho até que eu não estou tão mal, né? Está bem pra caramba. Não vai dar tempo de conversar com o seu parceiro. Não vai dar tempo de trocar ideia com ele. Não vai dar tempo de postar foto no Instagram. Não vai dar tempo de responder o WhatsApp. 20 minutos, passa voando. Entra um, sai outro. Não vai dar tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 na região mais baixa, fechando aqui em baixo, baixou e troca no meio, o que você acha? Perfeito. Você já leu alguns artigos que falam da pouca diferença entre estímulo? Sim, a diferença é muito pouca. 2% né? 2% Mas se o bodybuilder pensar nisso ele não treina. É, e não é só isso né, 2% talvez no físico de uma pessoa normal, no físico de um atleta isso talvez potencialize um pouco mais. Com certeza. O volume de músculo é maior. Você não quer 2% de aumento no seu treino? Eu quero. 2% de músculo pra mim seriam 2kg, eu peso 100kg, vamo lá. Ok. Isso. Fechando lá em baixo, pessoal. Isso. É foda pessoal, isso é difícil. Ele é muito eficaz. Olha a abertura do feitoral, a extensão total do rosto. Eu sou um rapaz polido e educado, leve minha toalinha pra não molhar os equipamentos. Eu sou um rapaz. Tira o exercício do ombro, joga pro peitoral, estufa o peito. Menopente é peito de pomo, aqui ó, supino, fly, crossover. Matheus, mostra lá, 22 minutos de treino até agora. 22 minutos pra um treino de peitoral. A pergunta é, treinou o peito? Intensidade, volume, carga, fadiga, variações de séries e repetições. E a caixa, encheu? Acho que a caixa encheu. Aí ó, deu o pump na caixa. O pump na caixa. Pessoal, 22 minutos pra um treino de peitoral. Tenho certeza que 22 minutos você vai encontrar no seu dia pra realizar seu treino. Alisson, quem gostou do vídeo? Deixa um comentário produtivo aí, dá um like. Se inscreve no canal, aqueles que não se inscreveram. E acompanha a gente, que tudo isso é pra vocês. Pessoal, a Integral Médica está participando de nove premiações no Prêmio Suplementação. Matheus vai deixar aqui um link pra você votar na Integral e em seus produtos. Pessoal, se inscreve no canal. Fazemos pra quem? Pra vocês. O Integral Team é vocês. Eu tenho 10 minutos pra chegar no trabalho. Vai lá que eu vou fazer um aeróbio ainda. Vai fazer um aeróbio? Hoje o meu dia começou 15 para 6. Sabe que hora vai terminar? Meia noite. Pessoal, tamo junto. É isso aí. O sucesso é esse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.